Para quem acompanhou aqui um pouquinho a minha história, eu fui executivo na L'Oreal, 10 anos, diretor de comunicação e marketing. Uma bela viagem para o México, onde eu encontrei esse rapazinho aí, a gente trocando ideias sobre vida, corona, um rito e tal, aquela inspiração borbulhando. Fale o nome daquele lugar, Cocobongo? Cocobongo. Cocobongo. Mas eu lembro exatamente, foi até a gente tomando aquela corona invertida, era a corona num drink, lembra? Garrafa assim, de cabeça capaz e tal. Enfim, aí você perguntando se eu conhecia alguém de marketing lá na L'Oreal para indicar para um projeto novo. Falei, conheço alguém que talvez você se interesse em trabalhar junto, já conhece bem e tal. Aí foi, enfim, foi nessa viagem que foi um divisor de águas para o lifestyle e a vida que eu modelei, que estou vivendo agora. E lá você me falou uma das coisas que me ajuda até hoje, em momentos de certeza, e de realmente, quando tem um passo, um risco maior, um desafio que eu não sei exatamente como vai ser, não tenho como saber ou controlar. Foi algo nesse sentido, que você falou, Carian, a gente nunca vai conseguir controlar todas as variáveis e tal. Independente do que acontecer, a única forma de você ter realmente controle sobre algo é você se garantir sobre o valor que você pode gerar. Então, seja no empreendimento, seja numa outra empresa daqui a um tempo, seja onde for, a única forma de você realmente controlar é você se garantir com a sua capacidade de gerar valor. E isso ficou depois muito claro para mim, depois, porque... Não é o seu cargo, não é o seu salário, não é o quanto você ganha agora, não é o que você tem, não é a sua reserva financeira. É a sua capacidade de gerar valor. É isso. Exato. E isso, para mim, foi muito forte, e não só no empreendedorismo, mas hoje, nas empresas que eu estou relacionado, no meu próprio projeto, de coach, mentor, life hack e tal, isso tudo ficou muito claro que é a única maneira de você maximizar as chances de sucesso em qualquer iniciativa, em qualquer projeto. Então, isso eu acho que, uma vez que você desperta para essa consciência, para esse aprendizado, lidar com as incertezas e com as inseguranças que são a única certeza que você tem da vida, fica muito mais fácil. e você minimiza a ansiedade, a frustração, você consegue ter um equilíbrio muito maior mental para lidar com a vida, que é super complexo. Então, isso, lembro, até hoje foi bem maneiro. Maneiro, legal até falar isso. Não sabia que essa parte específica... A gente já conversava de tempo, sempre conversou, o primo, sobre várias coisas, sobre se preparar e tudo mais. A questão financeira é o que bate muito na galera. Tem gente que precisa de uma reserva de 10 anos. Tem gente que precisa de uma reserva de 10 meses. Tem gente que não precisa de reserva nenhuma. Exato. E tem certo e errado. É claro que, pô, quanto mais você se preparar para ter uma grana para se sustentar durante um tempo, menos decisões impulsivas ou rápidas ou tal, você vai precisar fazer. mas também não adianta você ter uma reserva de muitos anos se você fica meio acomodado também. Você tem que ter um fogo para te empurrar, entendeu? Então, tem que ter alguma coisa para te forçar. Eu, quando eu saí, eu falei, cara, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Porra, eu vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer, que é projeto de software. E aí Amém.